E agora eu vou conversar com Felipe Gandra. O Felipe Gandra, ele é diretor da Gandra Inovação Agrícola e nós vamos falar de um produto que vem sendo largamente utilizado em pastagens, vamos dizer assim, em pastagem que está precisando dar uma mexida e nós vamos ver os resultados do volumoso X-Gold Pasto. Inclusive teve uma reunião lá em Itapuranga para mostrar esses resultados. Felipe Gandra, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Felipe, como é que está a situação hoje dessas reuniões que você anda fazendo em diversos municípios e agora a última delas foi lá em Itapuranga. Bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia ao produtor, ao telespectador e obrigado por mais um convite, né? Para a gente estar divulgando aqui essa extensão. Na verdade, Toninho, é interessante que quando a gente faz esse trabalho de extensão e vai promover tecnologia, a gente tem muito boa aceitação do produtor, ou seja, tem muita gente procurando informação. Então, isso é muito importante. Essa reunião de Itapuranga foi uma ação em conjunta com o Novilho Precoce. Então, a associação do Novilho Precoce hoje, ela está ativa, né? Ela tem parceiros hoje que promovem esse tipo de reunião. E ali tinha uma equipe multidisciplinar, né? Desde recuperação de pastagens, a genética, a parte de software para gestão de fazendas, aplicação via drone. Então, todas as tecnologias embarcadas hoje, que vem trazer um curso de benefício interessante para o produtor, nós conseguimos apresentar nessa reunião, nesse workshop que foi feito na cidade de Itapuranga no dia 30 de outubro, tá? E teve a presença do professor Adalto falando justamente de manejo, né? O professor Adalto é do IF Goiân, falando de manejo de pastagem, né? Como a gente deve manejar bem, como a gente deve fazer o planejamento, né? Da utilização desses pastos, as correções devidas. Então, foi um evento, assim, que foi muito, muito proveitoso. É, inclusive, tem lá um pasto de um produtor que utilizou a adubação. A gente pode observar de um lado sem adubo, do outro lado com adubo alguns dias depois, né? É, esse pasto aí especificamente foi numa fazenda no Goiás Velho, tá? De propriedade do senhor Aroudo, Aroudo Neto. E aí, é uma forma que começou a chuva no Goiás Velho e ele me ligou. Filipe, podemos aplicar o produto? Olha, tem umidade no solo? Já, já choveu 50, 60 milímetros. E aí, nós fizemos a aplicação e, após 12 dias, a gente já tinha esse tipo de resposta e de resultado, né? Então, foi um trabalho que a gente fez lá, mais recente. Inclusive, ele estava presente nessa reunião de Itapuranga, né? E foi um trabalho que feito até com drone, inclusive, que dá uma padronização de aplicação melhor. É, a aplicação foi feita via drone. Via drone, nessa área que a gente acabou de mostrar. Tá, e o que a gente pode observar é que esses resultados são resultados positivos. Nós temos que colocar na cabeça, todos nós sabemos, estamos passando por uma situação meio complicada, custo de produção foi lá pra cima. Mas vai ficar muito mais caro deixar a coisa de lado do que, pelo menos, fazer um pouco e tentar segurar o pouco que tem, de forma, vamos dizer, de forma mais profissional, como essa pessoa fez nessa pastagem. Não precisa jogar adubo em tudo, mas pega, pelo menos, uma área e faz esse trabalho, que é pra, pelo menos, segurar alguma coisa, né, Felipe? Sim, Toninho. É que fazer uma correção de solo agora, na entrada das águas, às vezes, é inviável, né? Por uma série de fatores, né? Principalmente por incorporação de calcário e tudo mais. E se você tem hoje uma tecnologia que vai te dar uma resposta no pasto, você pode lançar a mão de utilizar uma tecnologia dessa, só que pensando muito bem no sentido. Muita gente precisa recuperar pasto. Sim. O problema é quem quer fazer, né? Porque uma coisa é você fazer uma intervenção agora e dar condição de pastejo. Outra coisa é se programar pro próximo ano, porque aí, sim, você vai ter uma evolução de lotação a sua pausa. Tem que ser uma sequência. É uma sequência. É uma sequência. É uma sequência. Agora, esse resultado, esse pasto que nós acabamos de ver, sem adubação e depois com adubação, agora você vai ver os números desse resultado. Dá uma olhadinha, que coisa interessante. é, Toninho. Olha, a gente pode perceber que pro aumento de massa, né? Vamos pensar, a altura do capim já deu uma altura ideal de pastejo. O aumento de massa, ele dobrou, ou seja, depois que você faz a aplicação de um tipo de produto igual ao X-Gold, ele dobrou a capacidade de produção de massa, né? O que nos trouxe é um resultado de um aumento de 2,4, né? 2,5 a mais. O que que é uma unidade de animal? São 450 quilos. Então, é mais de uma tonelada de suporte, né? Por equitá que a gente conseguiu imprimir usando esse tipo de adubação. Então, ter um pasto bem cuidado é interessante? É. Porque evita um monte de problema e um monte de despesa. Exemplo, a renda de terra. Se você pode, na sua própria terra, aumentar a lotação, por que não fazer isso de uma maneira escalonada e planejada? Então, é isso que a gente veio propor aí para o produtor. É, e por incrível que pareça, todo, vamos dizer, especialista na área, principalmente de pastagem que a gente conversa, todo consultor, todos, todos, são unânimes. Pelo menos, joga, não é joga, coloque um calcário na sua pastagem, de acordo com análise de solo e se você puder, faça uma correçãozinha, que o resultado é fantástico. No mínimo, no mínimo, no mínimo, você vai sair de uma cabeça por hectare, por exemplo, para no mínimo duas. Simplesmente dobrar a capacidade de, a quantidade de animais na mesma área. Só isso que vai acontecer, dobrar. E você vai garantir pasto por muito mais tempo. Agora, tem que ter uma continuidade. Tem que ter. Não adianta você fazer agora e ano que vem largar, né, Felipe? Inclusive, Toninho, a gente chama isso do dízimo do pasto. É, é verdade. Se você pegar 10% da receita que você tem com seus animais e reinvestir no sistema solo-planta, isso aí te retorna inúmeras vezes. Verdade. E o engraçado é que o dízimo, ele é regressivo, porque a partir do momento que você trabalha com fertilidade do solo boa, você vai fazendo adubação só de manutenção. Então, a coisa fica cada ano, é menos oneroso de manter, né, e mais fácil você aumentar uma lotação estratégica. Vai dar um passo estratégico, né, pra seca. Sim. Muita preocupação, início das águas é com o início da seca. É. Vamos preparar agora no início das águas uma condição de pastejo, pra na hora que chegar a seca, a gente ter condição de massa, né, pros animais. Pode ter certeza absoluta. Se você tiver aí uma meia dúzia de bezerro, bezerrinho, venda esses bezerros, apure uma quantia X financeira que dá pra fazer muita coisa assim. Pode ter certeza absoluta disso. Se você quiser bater um papo com o Felipe, que tá também com um projeto muito interessante, junto lá com o pessoal do Nuvílio Precoce, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, um negócio altamente interessante, liga lá pro Felipe. O telefone dele é o 629-8549-0836. Eu vou repetir. 629-8549-0836. Felipe, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Espero aí sucesso nessa parceria que você tá tendo nesse trabalho de levar a tecnologia pra fora, junto com o pessoal do Nuvílio Precoce, pessoal muito sério. E as portas do nosso programa aqui estarão abertas aí pra quando precisar, tá bom? Eu que agradeço, Toninho. Agradeço o telespectador e o produtor rural do Brasil. Muito obrigado.